Estamos de volta com o herói da partida de ontem, Luiz Araújo, venceu o Santos ontem por 3 a 1. Dois gols dele, cara. O cara arrebentou na partida, o D.K. Ribeiro vai comentar essa partida. Ele já participou do nosso primeiro bloco, daqui a pouco ele vai dar uma de apresentador aqui. Eu queria que você falasse dessa atuação do São Paulo ontem contra o Santos. Muito consistente. O São Paulo contra a Ponte Preta brilhou. Fez uma das melhores atuações desses últimos anos que eu vi. Marcando em cima, não deixando a ponte respirar. Ontem, você não pode jogar da mesma maneira contra o Santos na Vila. Se você marca lá na frente, você toma 4 contra-ataques e acabou o jogo. Então o São Paulo continua organizado, compacto, mas com uma linha de marcação um pouquinho mais atrás. O segundo tempo do São Paulo deu gosto de ver. O que você destaca individualmente no São Paulo, além do Luiz Araújo estar aqui com a gente? O Coiva fez uma partidação. O Coiva faz um início de ano fantástico. Tem sido o jogador mais criativo, inteligente. Tem deixado os jogadores de frente na cara do gol. Tem sido o protagonista na hora de aparecer para o jogo, de bater um pênalti, como foi o caso de ontem. O que está gostoso de ver no São Paulo é o comprometimento desses jogadores com as novas ideias do Rogério. Faz muito tempo que eu não vejo um São Paulo tão organizado, taticamente. Sabe o que fazer com e sem a bola. E isso está dando resultado. Ou seja, o Rogério está conseguindo imprimir o estilo dele, né? Ele até deu uma entrevista coletiva falando que contra o Aldax, contra o Santos. E na última partida também, sempre sai lá atrás e consegue que os jogadores não fiquem abalados. É o início de temporada, o São Paulo ainda vai ter dificuldade, o São Paulo vai perder jogos. O Rogério ainda vai ter que mudar um pouquinho o jeitão de jogar. Mas ele tem conceitos muito modernos. E na hora que os jogadores compram essa ideia, a coisa funciona. Então tá, vamos aqui. Você vai virar o apresentador do Globo Esporte, chamando aquela câmera lá, a reportagem que você brilhou ontem no jogo. Vai lá. Bora ver a grande vitória do Tricolor aí contra o Santos, na Vila. Vem comigo, dois gols. A expectativa do Santos era defender a invencibilidade de seis anos em casa contra o São Paulo. E se a do Rogério Sênior encontrar algum São Paulino na Vila Belmiro... Não sabia, torcida única hoje, né? Todinha do Santos, ordem da Secretaria de Segurança Pública. E por dez minutos, o salão e a festa foram só mesmo dos anfitriões. Vem cá, cima, recupera o fronteiro do Santos. Bate de praia direita, chupa pra fora. O primeiro momento do pressão do jogo. Agora reparem na reação do Bandeirinha, Anderson José de Moraes Coelho. Ele fez essa cara aí por causa da entortada do Vitor Bueno pra cima do Bufarini. Jogadaça pela esquerda e cruzamento. Jogou de corpete. Gol! Corpete! Gol do Santos! A pedalada simples e que deixa o marcador no chão. Jogou pra dentro da pequena área. O Vitor trabalhou excelentemente. E jogou na cabeça do copete. Bola pro fundo do gol! Mas se a expectativa depois era de um jogo aberto, a realidade foi mais bruta. Cinco amarelos, só no primeiro tempo. Quatro pro São Paulo e um pro Santos. Foi pro Zeca depois desse pênalti no Juventus. Penalidade máxima, Marco Arbino. Fiz o pênalti, foi pênalti real, acho que foi pênalti. Quando ele saltou, fiz a alavanca. Partiu o Cueva. A distância foi longa. Agora vai caminhando devagar, pé direito na bola. O Ewa deslocou o Vladimir, bate firme, tira o goleiro, manda pro fundo do gol. E a galera entendeu essa mão no ouvido como provocação. O tempo fechou. Eu falei pra ele que eu comemoro assim. Contra o Corinthians também aconteceu a mesma coisa. Eu comemorei assim. Mas não quero brigar com a torcida adversária. Não. Não quero, talvez, brigar com a torcida contrária. O cartão é bem aplicado. Porque o jogador, quando ele faz o gol, ele não pode provocar a torcida adversária pra evitar esse tipo de situação. O primeiro tempo terminou logo depois. E o Rogério Sene não conseguiu nem esperar sair do campo pra mostrar que tava irritado com alguma coisa. Eu acho que é um pouco injusto. O nosso time ter já bastante cartão amarelo. Acho que ele tinha que dar cartão pros dois lados. E ele não tá dando. Só tá dando pra um time. Nesse clima, uma outra expectativa seria de um segundo tempo ainda mais tenso. Quem sabe até com expulsões. Mas a realidade foi de muito futebol. Especialmente de um cara que entrou no intervalo. Luiz Araújo. O primeiro gol dele começou no erro de Lucas Lima. Depois foi só driblou o goleiro e 2x1 São Paulo. Botou na frente, driblou o goleiro e vai fazer... Gol! Luiz Araújo! Gol do São Paulo! Fico muito feliz por ele. Muito, realmente, de coração. Fico muito feliz por ele ter ficado. E por ele estar melhorando a cada dia nesse tipo de tomada de decisão. O Santos quase conseguiu o empate nessa cabeçada de Rodrigão. O toque de cabeça! Sidão! Subiu o Rodrigo, cabeceou o Sidão! Só que o Sidão pegou a bola no escanteio, mandou pro Araruna. Depois a jogada seguiu com o Cueva, que fez um estrago na defesa do Santos. E aí apareceu de novo o Luiz Araújo pra definir. Tem a chance do time do São Paulo, dominou o Cueva, entrou na área, tentou o giro pra cima do Zeca. Mais um drible. Rolou pro Luiz Araújo, tem a chance do terceiro! Gol! Luiz Araújo, gol do São Paulo! Belo drible no Zeca. Tirou o Yuri. Quando deu o carrinho, o Lucas Veríssimo, ele só rolou a bola pro Luiz Araújo. Eficiência total do ataque do São Paulo! Procurei entrar, cabeça no lugar, tranquilo. Pra que quando sobrar essa oportunidade e velocidade, poder se aproveitar. Ah, que graças a Deus apareceu e eu aproveitei a ajuda o São Paulo. Cabia mais. Só que o Thiago Maia tirou o gol de Gilberto pertinho da linha. Mas terminou mesmo 3 a 1. São Paulo, o time dá a virada nesse paulistão. Gosto de ver meu time porque eles não se abalam com o gol sofrido, nem contra a ponte, nem contra o Aldar, que são de foro pra cima, nem hoje aqui jogando na vida. E é essa coragem que eu quero ver nos olhos de cada um. Já o Santos reconhece que o segundo tempo do São Paulo foi melhor e parou por aí. O Santos tá no caminho certo, infelizmente perdemos o jogo. Chateado pelo jogo, mas vamos levantar a cabeça, treinar pra poder pontuar o próximo jogo. Na tarde, quando um futebol não existe. Isso daí é uma mentira. Isso daí é que nem quando o médico fala que é uma virose. Ele não consegue definir o que é. E assim, diante de 11.320 torcedores, caiu a tal invencibilidade de 6 anos. Fazia muitos anos que eu não perdi o clássico aqui dentro da vila. Uma hora ia acontecer, a gente não queria que acontecesse. Eles tiveram numa noite melhor, a gente não conseguiu desempear o que a gente vinha fazendo e eles acabaram desse tempo. E aí, Ribeiro, conta pra mim. O cara com 20 anos, dois gols marcados no clássico, proposta da Europa, tá com moral com o treinador, cabelinho bem cortado, aparelho nos dentes. Tá ou não tá na crista da onda? Tá voando, irmão. Tá voando, né? Tem que aproveitar o momento. Legal. Curtiu o Globo Esporte hoje ou não? Curtiu, bacana. É? É, fico muito feliz pelo convite aí. Muito feliz pelo convite. Então, bom neto que acabou o nosso tempo agora. Vamos lá, Ribeiro. Obrigado, viu? Agora tamo de volta, gente. De quarta-feira, a torcida queria curtir o momento.